Uma base norte-americana lança o míssel, acidentalmente, do ponto A, como mostra a figura abaixo, tendo como trajetória o gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 70x, onde x é dado em quilômetros, deseja destruí-lo num ponto B, que está a uma distância horizontal de 40 quilômetros do ponto A. Utiliza-se um outro míssel que será lançado de uma outra base e que se movimenta numa trajetória descrita segundo o gráfico da função g de x igual a kx. Então, para que ocorra a destruição no ponto determinado, deve-se tomar k igual... Então, vamos lá, família. Está aqui o gráfico. Percebemos aqui, pelo gráfico, que a função f de x é uma função do segundo grau. Por quê? O gráfico é uma parábola. E a função g de x é uma função do primeiro grau. Por que é uma função do primeiro grau? Porque é uma reta. Então, estamos diante de uma função do segundo grau e uma função do primeiro grau. E elas têm em comum o ponto B. Então, para matar essa questão, eu preciso encontrar as coordenadas do ponto B. Como é que eu vou encontrar malandramente as coordenadas do ponto B? Eu vou encontrar a partir da função f de x. A partir da função de f de x. Eu vou encontrar as coordenadas do ponto B. f de x é igual a menos x ao quadrado mais 70x. f de x é a mesma coisa que y. Então, eu posso escrever da seguinte forma. que y é igual a menos x ao quadrado... que y é igual a menos x ao quadrado mais 70x. Como é que eu vou encontrar o valor de y? A partir do valor de x. Eu sei que no ponto B, o x vale 40. Então, função... Anota aí, família. Função rima com substituição. Porque se eu tenho x, consequentemente eu tenho y. Como é que eu vou encontrar o y? Substituindo. Por quê? Função rima com substituição. Então, para encontrar o y no ponto B, eu vou substituir. Aonde tem x, eu coloco 40. Vai ficar menos 40 ao quadrado mais 70x40. y vai ser igual a 40 ao quadrado. Vai dar 1.600. Então, vai ficar menos 1.600. Mais 2.800. Cuidado, antes de você abrir o berreiro. Isso daqui é diferente disso daqui. Matemática básica. Cuidado. Então, vai ficar ali. Menos 1.600 com mais 2.800. Vai dar 1.200. Então, eu já tenho as coordenadas do ponto B. Tudo lindo. Eu já tenho ali as coordenadas do ponto B. Quais seriam as coordenadas do ponto B? Seriam as coordenadas 40 e 1.200. Quando o x é 40, o y correspondente vale 1.200. É isso aqui. Essas são as coordenadas do ponto B. E, baseado nessas coordenadas, eu consigo achar o valor de K. Porque G de x é igual a Kx. Ou seja, y é igual a K vezes x. Então, o que eu vou fazer aqui? Como esse ponto B também pertence ao gráfico de G de x, eu vou usar ele para achar o valor de K. Olha aqui as coordenadas. Quando o x é 40, o y vale 1.200. Então, eu vou substituir. 1.200 é igual a K vezes 40. K vai ser igual a 1.200 dividido por 40. Facão no zero, ó. Pou, pou. 120 dividido por 4. Vai dar quanto? 30. Então, o K vale 30. Gabarito, letra B de bola. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática. Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo, fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu!